O verão em Porto Seguro tem sol, praia, gente bonita e muito lixo. A cidade de mais de 150 mil habitantes dobra o número de pessoas na alta temporada. E o lixo cresce para incríveis 450 toneladas por dia. Como funciona a coleta de lixo aqui? A coleta de lixo em Porto Seguro funciona 24 horas por dia. Hoje, nós temos nesse momento de alta temporada, onde nós viemos de Réveillon até Carnaval, a quantidade de lixo da cidade chega a triplicar. Nós temos uma média na baixa temporada em torno de 150 toneladas de lixo dia. Nessa época, chega a 450 toneladas dia. Portanto, isso envolve tanto um aumento de equipamentos para a coleta de lixo, um aumento de pessoal para essa finalidade e também um trabalho ininterrupto 24 horas por dia. Quantos caminhões são disponibilizados no verão para poder atender toda essa coleta de lixo aí? A baixa temporada, em torno de 15 caminhões. Nessa época, nós dobramos a frota, vai para 30 caminhões, exclusivo para a coleta de lixo. Então, eu estou aqui com o Cláudio, em cima do caminhão de lixo aqui. E eu queria saber de você, Cláudio, como que as pessoas de casa podem fazer a separação do lixo? Botar cada um em seu lugar adequado, porque nos ajuda, nos dá facilidade para trabalhar. Porque, muitas vezes, os coletores sofrem acidente com vidro, que eles não separam, entendeu? E, assim, se eles nos ajudassem, seria melhor e facilitava a coleta do lixo. Os moradores, eles normalmente colocam o lixo para fora no horário certo ou só depois que o caminhão passou? Não, eles colocam depois que o caminhão passa e ficam gritando, correndo atrás para a gente esperar, para eles se pegarem, eles entram dentro de casa, para a gente esperar. A gente avisa a coleta do lixo para colocar para fora e depois das sete, tá? E, às vezes, nós passamos 10, 11 horas, eles ainda estão colocando o lixo fora. Aí, nós passamos e, quando voltam, já tem a mesma quantidade de lixo. Então, não facilita, tem sido difícil para a gente. Já aconteceu de você cortar as mãos quantas vezes? Furei já um monte de vezes. Eu tenho um corte aqui na perna, que eu fui pegar um saco, entendeu? E ele veio na minha perna e deu um talho muito grande, muito profundo, entendeu? Por eles não separarem o lixo, qualquer vidro que quebra, eles colocam no saco e acabam nos cortando. Você me disse, agora há pouco, numa outra pergunta, que a coleta de lixo é 24 horas por dia. Mas, no centro, nos bairros, como funciona essa coleta? Olha, no centro da cidade, nós temos coleta quatro vezes ao dia. Nos bairros, é apenas uma vez ao dia. Cada bairro tem um horário específico. E a gente aproveita o ensejo para pedir à população para observar o horário que o caminhão passa para não botar o seu lixo fora de hora.